Que jogo é ele? Tá bom, te pego Ele tá com o namorado? Não Pega, mano, do assinatação Rapaz Era um homem mesmo, pedido Eita, rapaz, eu botava fé em você, São Paulinho O vice da cachaça tá tão forte que ele tá topando tudo Rapaz, não acredito não, não acredito não É, vou papai Epa, que jogo é esse, mano? Que jogo é esse, né, mano? Gostar demais, fô Não, pega aí O nome de programa dele é Lohane Lohane? É, do sábado, lá perto do... A Macha Subraga atrás, ó, Lohane É, go rapaz Ele bota aquela perucazão na roça Cachando, é o moreno cachando Eita Ai, que leque, pai Que jogo é esse, meu amigo? Ei Jogo aí do Colô não, hein, padre Aí, ó, tá vendo? É show, papai Tamo junto misturado aqui, ó É show, papai Ei, mãe Deita aí, perdi a fé em você Não, ele aí, eu tô forte Perdi a fé Não, ele aí, não É, era um cabeludo mesmo, né? Ele já confirmou Ele já tinha, ó Eu disse que ia gravar pra poder me acreditar Porque ele tava bem, ele não acredita porque ele tá bom Mas ele tava bem Por que que tem gravado isso aí? Sai pra beber, bolo Por que que tem que gravar? Que jogo é esse? É, eu vou ter que gravar É show, papai Tamo junto, misturado É, tirando aí, aí É, tirando É show, valeu Tamo junto Bom dia, galerinha É show, papai Lohane Lohane, nome de guerra O diabo é isso? O nome de guerra é Lohane O São Paulino É ele aí, recolhido É isso, papai É ele, meu colega É ele aí Eita, Lohane, mas o apelido homem Valeu, galera Bom dia a todos Bom dia a todos